Fala aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo super legal do canal do Golarte E dessa vez é uma historinha da minha vida que aconteceu lá no Canadá, quando eu tava lá, né? E que eu fiquei com um super cagaço de morrer Não, brincadeira, não morri, mas eu poderia levar uma multa ou ser preso, eu não sei como é que funciona a lei lá Mas aí, se você curtir o vídeo, por favor, cara, já desce aqui e deixa um like, me ajuda muito de verdade Eu vou ficar bem feliz, roubar Seguinte, começando, cara, quando eu fui pro Canadá, eu tive vários vizinhos de quartos diferentes Tipo, não era uma pessoa que ficava no meu quarto, mas o quarto do lado Geralmente era chinês, japonês ou taiwanês Eu não sei porquê, mas tem muito asiático que vai pra lá Tipo, eu acho que mais de 80% dos meus amigos eram japoneses ou coreanos Mas eles eram legais, era todo mundo, muito gente boa E era mais um dia comum, assim Eu tava saindo de casa, quando eu fui avisado que meu vizinho de quarto iria embora naquele dia E ia chegar uma outra pessoa Eu falei, ah, da hora, mano, de boa, né? Eu vou conhecer alguém novo quando eu voltar, legal Aí, beleza, eu tinha acordado cedo, né? Pra minha rotina de sempre Eu peguei um ônibus, depois fui no metrô Parei no Tim Hortons pra tomar um chocolate quentinho Top demais, meu Fui pra aula e depois voltei pra cá do dia Super comum, bonitinho E chegando em casa novamente, eu conheci a nova pessoa Que tinha chegado recentemente Ele era asiático, eu só não lembro da onde que ele era certinho Mas ele era pra lá, sabe? Tipo, pra lá Eu não tô vendo tudo que eu tô fazendo com a mão Só que ele quase não falava inglês Mas dava pra se comunicar lentamente com ele, assim, que ele entendia E como ele não conhecia a cidade E eu já tava um tempinho lá, né? Eu falei, pô, se tu quiser, eu posso te apresentar aqui A gente pode ir num lugar, num parque Tomar sorvete, sei lá, mano, qualquer coisa Sério, eu conheci uns lugares da hora lá Eu conheci uma sorveteria que eles congelavam sorvete na hora, assim Eles tacavam uma parada no sorvete que saia fumaça super gelada Eu não sei, mano, se alguém souber Eu não lembro o nome do lugar, mas era da hora Aí, beleza, ele topou, a gente saiu e, mano, foi divertido A gente foi em vários lugares Só que a gente quase não falava um com o outro, né? Porque ele mal falava inglês, a gente não se conhecia Então foi meio awkwardzinho, mas tanto faz Foi legal Eu acho que é importante quando você tá num lugar sozinho, assim Que você não conhece ninguém Você fazer amigo, trocar número e tal Então, no final, eu acho que valeu a pena Pros dois Aí, ok, mano, eu tava de boa em casa Eu acho que era quase de noite Tava, tipo, no fim da tarde Quando eu recebo uma mensagem no meu grupo de amigos no WhatsApp Sim, a gente usava o WhatsApp Porque a maioria não morava no Canadá Então, o aplicativo que ficava mais fácil pra todo mundo Era o WhatsApp, sabe? Tinha o pessoal que usava, acho que o WeChat Tinha o pessoal que usava outras coisas Não sei, mano, o nome da gente parada Porque, tipo, lá eles não usam o WhatsApp Lá é só mensagem de texto, né, geralmente Enfim, o pessoal falou Hey, bora dar uma saída hoje Mais tarde, que tal? Lá no grupo, né? Vamos num parque de noite Dar uma volta, papapá Ficar conversando E eu sabia que eles tinham acabado De sair de uma festa Ou um pub, sei lá Só que eu não tinha ido Porque tava com preguiça no dia Tava, assim, muito saco de fazer coisa Mas eu queria encontrar eles, né? Já que eu não tinha encontrado anteriormente Aí eu falei, pô, pode ser, mano Bora sair, bora caminhar Tô com um amigo aqui Eu posso levar ele pra papai Falei, ah, pode Tava sem mais nada pra fazer Então eu aceitei, né? E sim, mano Eu tive uma maravilhosa ideia De chamar meu amigo vizinho Que eu tinha conhecido recentemente Que era, tipo, uma sexta Então ninguém ia ter aula no outro dia Eu falei, oh, show Vamos embora, mano O meu amigo topou Como eu disse, né? Eu não conhecia nada Então era bom pra ele conhecer Pessoas de lugares diferentes A gente pegou o ônibus E a gente foi encontrar os caras, né? A galera do grupo Bom, aí eu e meu amigo Chegamos no local Pra encontrar o pessoal A gente chegou na entrada De um parque combinado lá A gente se cumprimentou Pá, pá, pá Só que aí que tá, mano Eu tinha percebido Que eles não estavam Muito sóbrios E eles estavam Com umas duas garrafinhas De água na mão Tipo, eu pensei Mano, aquilo não é água, tá ligado? Eu tenho certeza Que aquilo não é água Eu não acredito Que eles estão fazendo isso, mano Porque, pra quem não sabe Você não pode beber em público Tipo, andar bebendo na rua Sabe? Segurando a garrafa Você não pode É literalmente proibido Você leva multa cara Deve ser, sei lá Uns 200, 300 dólares Canadenses, tá ligado? Mas, sei lá Eu achei que seria divertido Mesmo assim E, tipo Não era todo mundo Que tava bebendo O pessoal tava rindo Conversando, se divertindo Falei, ah Então bora, né, mano? E deu pra perceber Que esse pessoal do WhatsApp Tava numa vibe diferente Do meu novo amigo Tipo, esse meu vizinho Era mais quietinho Na dele Não falava muito Era envergonhado Eu acho que também Pela cultura do país dele Como ele... Não sei, mano Mas ele era daquele jeito Então foi complicado De ele se enturmar, sabe? Mas, mesmo assim Eu ainda acho que Era melhor do que ele Ficar em casa sozinho Aí, a gente tava andando Pra entrada do parque, né? Quando, do nada Estaciona um carro No estacionamento Perto do parque Porque tinha um estacionamentozinho Lá de terra E fica por lá Ok? Ele parado, sozinho E foi estranho Porque o carro parou E ninguém saiu Eles só ficaram parados lá E não tava pra ver Quem tava dentro do carro Se era uma pessoa Ou um velhinho Ou duas pessoas Não sei, porque tava escuro, tá ligado? Então a gente só ignorou o carro E entramos no parque E o parque tava totalmente vazio Porque tava escuro Tava, tipo, no começo da noite Tava frio E, sei lá Tinha bicho de noite também, né? Então, ninguém ficava andando por lá Era literalmente só a gente E eu lembro que a gente tava andando Pra dentro do parque, né? E eu tava desconfiado Daquele carro atrás da gente, mano Eu fiquei olhando pra trás, assim Tipo, mano O que eles querem com a gente, sabe? Sei lá Dá medo, né, mano? O carro tava parado Eu não sei se tava olhando pra gente Mas tava, tipo, observando a gente Com certeza Eu senti a observação deles Não era normal aquilo Mas, sei lá Eu tava com um grupo até que bem grande E eu acho que a gente tava de boa Então, tanto faz E aí Eles começaram a beber E é claro que aquilo na garrafa Não era água E sim Vodka Tava muito Não era água Não era água Não era, não era E o pessoal ficou conversando bem alto E rindo E eu comecei a ficar com medinho, cara Porque tava muito quieto o lugar Mas Não a gente Tipo, a gente tava muito perturbando Todo mundo em volta, sabe? Tava pra ouvir a gente bem de longe E eu olhei pro meu amigo E ele tava bem desconfortável Tipo, dava pra ver Que ele não tava no lugar Que ele queria tá Sabe? Tipo, não era um lugar Que ele gostaria de ficar assim Não o rolê dele, entende? Então, eu acho que ele não tava feliz De ficar lá Então, me desculpa, cara Por ter trazido você Pra cá Foi mal, mano Eu não sabia Eu só achei que seria legal, tá? Enfim, cara Eu tava sentindo Que ia dar alguma coisa de ruim, tá? Primeiro porque Eles estavam fazendo alguma coisa proibida Que era beber em parque público Você não pode fazer isso, cara E a maioridade pra beber Era 19 anos E tinha muitas pessoas com 18 anos ali Eu sabia Eu sabia Nossa, eu tinha certeza Que eu não tinha 19 anos E tipo assim Eu tinha 18 na época também, tá? E eu posso ter tomado um golinho Ou não Eu não vou falar pra vocês Porque vai que, né? Por algum motivo Eu posso me prejudicar Que, eu não sei Do tangerio do bebê das alcoólicas Em uma situação Em cidade que eu não poderia Né? Então eu não vou falar Vocês nunca saberão, né? Nunca Xiii, secreto Mas eu acho que de qualquer forma Poderia dar ruim pra mim, tá ligado? Porque eu tava num grupo de pessoas E tipo, se alguém abordasse a gente É claro que o cara não ia querer saber Tipo, ó Quem que está bebendo E o cara não ia falar isso Tipo, não Mas aí, beleza Eu fiquei de boa no meu celularzinho Fiquei quietinho no meu canto E meu amigo tava igual também Tava na dele também De boa Só seguindo o pessoal assim Andando, tá? E o pessoal tava lá conversando Quando, do nada Alguma coisa pula muito rápido Tipo, de um arbusto Perto de um lugar mais escuro, assim E fez um barulho muito repentino Assim, do nada E é claro que uma menina do nosso grupo Tinha que gritar de susto Ela se assustou com o bicho É, tanto faz Só que foi muito alto, mano Foi muito Adnecessariamente alto, assim Devia ser só um guaxinim aleatório Tá ligado? Eu falei Tá, beleza, mano Vamos continuar andando Aí passou mais uns 15 minutinhos E eu e meu amigo A gente não tava mais aguentando ficar lá Eu vi pela cara dele Que ele não tava mais aguentando Ele nem um pouco E ele só falou Ô, ô, Goulart Cara, eu tô indo embora, tá? Eu falei Não, vamos embora também, cara Também não quero mais ficar aqui não Quero ir embora Saco cheio Tá ficando tarde Tá ficando frio Vambora Aí, beleza A gente chegou lá no pessoal A gente se despediu E foi mandando pra casa de boa Lentamente, assim De boinha E é agora que vem a bosta, mano Eu tava andando pra casa, né? Tava indo longe do pessoal Tipo, pro outro lado Porque tinha esse parque Tinha uma entrada e uma saída Tá ligado? Dava pra você entrar e sair Né? Tipo, tinha duas saídas Eu acho que tinha mais saídas Mas, tipo assim Dava pra sair por um outro lugar Do que a gente entrou, entendeu? E a gente tava andando Quando a gente percebeu Que tinha uma luz Vindo de trás da gente Tipo, uma luz Até que bem forte Eu falei, mano Que bosta é essa? Tem que ir com um carro Aqui atrás, tá ligado? Aí, é claro que eu olhei pra trás Pra ver o que tava acontecendo E eu vi só dois homens Com lanternas Indo em direção Ao pessoal que tava bebendo Falei, meu Deus Ferrou muito pra eles Muito E pra ser sincero Eu não tava nem aí, tá ligado? Porque a gente tava longe já E os caras não iam atrás da gente Eu não sei nem quem que eram os caras, sabe? Mas eu só sei Que o grupinho lá Tava muito ferrado Porque tinha bebida E gente menor de idade O que eu acho que aconteceu, mano É que aquele carro Que tinha estacionado Na frente do parque, sabe? Um estacionamentozinho Ele deve ter desconfiado da gente Porque um monte de jovem Falando alto E gritando com garrafa na mão, sabe? Eles, sei lá Eles devem ter chamado polícia Ou alguém que trabalha no parque Eu não sei como é que funcionam As coisas lá, sabe? Talvez eram eles Eu não sei, mano Eu não consegui identificar de longe Eu só vi que tinha um cara Com uma lanterna E outro cara tava só acompanhando do lado Mas eu acho que sim Foram dar um expor neles Por algum motivo, tá? Então, mano Nessa hora eu só Mano Eu senti um alívio tão grande, tá ligado? Que eu, mano Eu consegui me safar da parada Foi por tão pouco Que eu ia me ferrar Muito pouco, cara Sei lá Eu no mínimo levaria uma multa Eu não sei como é que funcionaria Porque, tipo Eu não era residente do Canadá, tá? Eu não morava lá E eu era menor de idade Então eu poderia muito me ferrar Ou o responsável Que tava comigo, entende? Só poderia dar ruim Não tinha como dar bom Ainda bem que eu saia, né? Tipo, sei lá Eu não tinha familiar nem nada lá Então eu teria que arcar tudo sozinho, sabe? Então alguém iria sair prejudicado Ou eu Ou meu responsável lá Então Nossa, na verdade Obrigado pro meu amigo, né, mano? Que ele teve a ideia de ir embora Eu acho que Se ele não falasse nada A gente estaria lá A gente seria abordado por pessoas Que eu não sei o que que era E eu fiquei com medo Porque eu não sabia Falei, mano Vambora daqui, tá ligado? A gente só foi andando E pegamos o ônibus E chegamos em casa E o engraçado, mano É que Depois disso A gente nem se falou mais A gente nunca mais trocou uma palavra Cara É sério Eu acho que ele Não gostou de mim É, eu acho que foi isso Do meu rolê Ou da onde Eu tava levando O caminho, tá ligado? O mau caminho Basicamente E eu só sei que A gente passava de manhã Assim, né? A gente ia pra aula E ele nunca mais falou comigo Tipo, no máximo Era um oi ou tchau Quando a gente se encontrava Sabe? Mas eu acho que Eu totalmente entendo, mano Ele me associou Como o cara Que vai meter ele Em crenca Entende? Então Eu fiquei feliz por ele Porque depois ele Começou a andar com o pessoal O grupinho dele, sabe? Só da galera do país dele Então ele falava Tipo, na língua do país dele Então era de boa Ele ficou Ele se achou lá Ele se divertiu Então GG, mano E pior que esse pessoal, mano Tipo, do grupo do WhatsApp Não era muito amigo meu Tipo, eu só encontrava as vezes E me colocaram no grupo, sabe? Porque me colocaram Eu falei Ah, você quer entrar no grupo? Falei Putz, pode ser Então eu nem sei o que aconteceu depois Pelo sincero Eu sei que, tipo Nada demais Ninguém foi preso Mas, ainda bem Que eu não passei por isso Sabe? Ainda bem É, e depois disso Eu nunca mais saí Com aquele pessoal pra beber Nunca mais saí Até porque eu não podia também beber Então, ó Eu não bebi, tá? Eu não bebi Também, esse acontecimento Foi mais pro finalzinho De quando eu tava quase voltando pro Brasil Eu já tinha feito a minha prova Que eu tinha que fazer Então eu só passei os próximos dias Só em casa No computador Pra sempre Até voltar pro Brasil E nunca mais falei com ninguém Mas sei lá Foi divertido, cara Então é, mano Eu acho que no final de tudo Deu tudo certo É, acho que sim É basicamente isso Eu espero que vocês tenham curtido Lembrando, se vocês gostaram É, desse aqui Deixa o like Me ajuda muito de verdade E a gente se vê no próximo vídeo aí Falou, gente Fui Tchau 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 Tchau